Jogando aí, tá? Então eu vou iniciá-lo e é o seguinte, vamos, né, de acordo com o que tiver de HUD, nós vamos, ah, movimentar, né? Então ontem rolou oito horinhas de Immortals Fenyx Rising, gostei muito. Eu ia continuar hoje, é porque lançou o Returnal. E vamos nessa. Mais uma vez, pra quem chegou aí de falar de futebol, rapaziada, vai pro décimo, porque se ficar falando de futebol aí na live, vai tomar ban. Mano, dia de futebol aqui é dia de react de jogo, dia de lançamento, não é pra confundir as bolas aí, não. Demorou, rapaziada? Pedindo aí na humilde mesmo, pra não ficar flodando futebol, que hoje é dia de jogo, hoje é dia de lançamento. Demorou? Se quiser falar de futebol, vai lá pro décimo. Rapaziada, obrigado a todos que estão na live aí, vamos que vamos. O bagulho é muito louco, o bagulho é bizarro, o bagulho é muito louco. Vamos começar aqui, Returnal! Barra de áudio, ligar idiomas e legenda, português, Brasil, tamanho das legendas, eu vou deixar grandão assim? Não, eu vou deixar médio, né? Médio tá bom. Iniciar mundo online, beleza, vamos lá. Eu joguei o comecinho, tá, rapaziada? Que foi o que vocês viram lá. Então a gente vai dar continuidade aí agora ao vivão e eu vou ir do início novamente, tá? Inclusive eu apaguei o save que eu tinha feito pra eu poder pegar o início aqui com vocês, tá? Vamos lá. Prestem atenção nesse início. Eu gostei desse jogo porque ele me lembra muito Interestelar e a trilha sonora me lembra Hans Zimmer. Vamos lá. Vambora Que jogo lindo Vambora, 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 vambora Boa noite, Nick, tudo bem? Como é que vocês estão, rapaziada? Sem Corinthians hoje aí, calma Sem futebol hoje na live, tá bom? Mais Lucy Maiara, como é que você tá? Boa noite, MR Chaban Como é que você tá, meu irmão? Geral que tá chegando aí, Giuseppe E aí, meu véio? Tudo bem? Dia de lançamento, dia de Returnal Olha lá, olha lá Tá chegando com a nave dela Prestem bem atenção nesse início, tá? Porque ele vai ter como base muita coisa ainda E aí, jovem nem? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí a gente cai com a nave em um planeta completamente desconhecido. Vai ter uma resenha assim, calma. Ine, então, vou falando com vocês. Olha lá, ela caiu em átropos. O traje está pressional, mas a minha arma sumiu. Estamos sem armas. Estão deixando as comunicações abertas. Ok, bom. Aqui estamos no jogo, rapaziada. Aqui estamos no jogo, tá? Movimentação, como vocês estão vendo aqui, é uma movimentação mais rápida, né? Então vocês vão ver aí. Às vezes vocês vão olhar e vão ver, caraca, que jogo rápido. Mas é porque tem que ser e vocês vão entender. Isso aqui é um jogo roguelike. Gross, o que é um jogo roguelike? Bom, de maneira porca explicando para vocês, tá? É o seguinte. É um jogo onde você tem uma dificuldade mais elevada. É um jogo onde as coisas acontecem de forma procedural. A gente vai passar por aquela porta ali, agora nesse início, e nós vamos ter um tipo de ambientação. Nós vamos ir progredindo e vamos ir descobrindo novos itens. Caso a gente morra, a gente do nada volta com a nave caindo e revive o mesmo dia por várias e várias e várias vezes. Com certeza o final do jogo vai explicar esse evento que está acontecendo aqui com ela. Então, basicamente, todas as vezes que eu passar por essa porta vai ter coisa diferente ali. É uma forma procedural de montar o seu cenário, né? Então você vai, avança, coleta itens melhores, morre, volta, perde alguns, mantém outros e por aí vai, tá? Deixa só eu... Tipo no limite do amanhã, Ragnar. Tipo isso, tipo aqui. Inclusive eu dei esse exemplo aí, como esse jogo aqui tá. Aquele filme do Tom Cruise, né? No limite do amanhã. Deixa eu deixar aqui a facecam aqui em cima. E aí qualquer coisa eu mudo, tá? Bom, nossa nave caiu exatamente aqui. Eu posso entrar nela aqui, ó. O buracão aqui, ó. Buracoso. Não, não posso entrar nela. Bom, a gente não tem arma ainda, por enquanto é só explorar mesmo. Olha esses cenários. Essa floresta contém vastas ruínas de uma xenovigilização. Murais, fundações e estátuas ancestrais. Olha essa ambientação, velho. Que loucura. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ó, aqui a gente já tem um loot. Aqui tem uma espécie de corpo. Vocês reconhecem esse corpo? Diário de patrulha. Diário de patrulha. Átropos. Encontrei um patrulheiro Astra falecido. Verificando a identificação do capacete. É. É minha arma. Continuando em direção à origem do sinal. E aí, André? Bom. Eu não estou falando muito para vocês escutarem, tá? A ambientação, a trilha sonora, o áudio. Preste atenção nessa trilha sonora, cara. Às vezes me lembra bastante o Hans Zimmer. É o seguinte. Mantenha pressionado para focar a mira, tá? E se eu, se eu, se eu... Ó, eu vou explicar conforme for liberando, tá? Ó. Obrigado, amor. Você pode apagar a luz aí. O controle DualSense, rapaziada, ele está funcionando, né? O Gambá está funcionando o... As pegadas dele, tá? Se eu apertar até a metade aqui, vai, tipo, só focar a mira. Se eu continuar apertando, eu vou utilizar... Eu vou... Bom, é spoiler, mas deixa eu ir. Vamos lá. Aqui eu acesso o meu traje, né? O estado dele, de como está e tal, ó. Beleza? A gente vai estudando elementos para descobri-los, né? A gente vai estudando elementos para descobri-los, né? Ok. Ali embaixo, ó. Se a gente segurar aqui, a gente vai abrir o mapa, tá? Só para vocês se ambientarem aí, chat. Deixa eu colocar a minha outra tela de chat, que eu estou na tela errada aí. Agora sim. Bom, agora sim. Eu estou vendo vocês direitinho. Ok, mas cadê o zumbi? É... Croizando o Gambá para jogar videogame. Tá ligado, né? O Gambazinho. Então, assim, a gente tem aqui o mapa, tá? Essas portinhas que estão em azul claro, são as portas que a gente ainda não passou. Essas escuras, obviamente, são as que a gente já passou. Então, ó. Se a gente voltar aqui, a nossa nave está aqui, tá? O símbolo da navinha. Então, é bem interessante que sempre a gente esteja dando uma olhada nesse mapinha aqui para saber para onde vamos e tudo mais, beleza? Ó. Aqui está trancado. Provavelmente, a gente precisa de uma chave. Os primeiros inimigos do game. Detectado forma necrópoda. Tão não se viu eliminada. Aí, aqui, rapaziada, é o seguinte. Você pode mirar, de fato, ou atirar no hippie. Muitas das vezes, eu prefiro atirar no hippie, mano. Porque... O parar para mirar... Aqui é o diário. O parar para mirar é um bagulho muito, muito lento. E, às vezes, você tem que atirar no alto e o caralho. Então, muito... Raramente eu vou fazer isso aqui, ó. Para mirar. Tempo decorrido. Trinta minutos desde a última colisão. Zonas inteiras desta floresta se organizam como um quebra-cabeça vivo. Sempre que eu... Sempre que eu... A chave da porta está lá. Conforme o protocolo Astra, não serei retirada enquanto não chegar ao sinal de transmissão. Se alguém estiver ouvindo, também estão presos. Não me lembro de gravar isso. A gente pode continuar para cá ou dar uma explorada aqui para baixo. Bom, aqui se eu manter pressionado vai mostrar o tutorial, né? Do que eu posso não fazer, né? E ok. E aí eu não avancei muito não, viu, galera? Eu deixei para jogar ao vivo com vocês. Eu estou com o jogo desde o dia 22, 23, se eu não me engano. Mas eu deixei para jogar com vocês. Eu sou um belo streamer, né? Eu sou muito bacana e fiel a vocês. Ok. O jogo é muito rápido, sim. E essa é a intenção de um jogo... De um jogo roguelike, né? De um jogo nesse estilo. Primeiro. Gameplay. Gunplay. Tem que ser boa. Tem que ser viciante. Tem que ser rápida. Porque... Bom, vocês vão ver os tipos de inimigos que nós vamos enfrentar aí. Bom, aqui é o seguinte. A gente tem que fazer uns saltos ali da fé. Ok. E aí Ok. Tá, chave maligna Mantenha pra pegar Ó lá, fui infectado com o bagulho De corromper Eu vou abaixar ali a facecam porque eu vi que tá em cima Da Dos bagulho ali Vou deixar mais ou menos aqui a facecam pra não atrapalhar Nada na tela pra vocês Então ali ó, eu tô infectado Toda vez que eu vou pegar um item, um baú, eles podem estar Corrompidos Eu tenho a opção de não pegá-lo Ou de encontrar purificadores Que são os hélios pra poder tirar A corrupção dos itens Então eu peguei um corrompido Agora ó, vou sofrer dano ao usar Ao usar a sobrecarga Então pra que eu tire Eu tenho que coletar Os obolitos Que são nada mais nada menos que essas paradinhas Amarelas aqui que tem pelo mapa Ou essas aqui que os inimigos dropam, beleza? E é o seguinte rapaziada Eu sei que vocês já viram A galera jogando Eu sei que vocês já sabem Já são os experts Quem for assim né? Eu sei que vocês estavam vendo Alan Zoca E tudo Deixem pra ajudar né? O chatzão já sabe isso Mas quem tiver novo aí Deixem pra ajudar Na hora que for pedido Pra não acabar dando spoiler Pra galera que deixou Pra acompanhar comigo Pra não atrapalhar a experiência dos outros Ninguém gosta de gente assim Bom Geralmente esse portão aqui ó Geralmente esse tipo de portão Ele tem um mecanismo Ou um botão Pra que você atire E abra o portão Agora Eu não sei onde é que está esse botão Se é que tem nesse já né? Não sei Aê! Gabriel Menezes! O chat já está te recebendo Hoje a musiquinha também não está ativada né? Jogo de Jogo de história Pra musiquinha não ficar por cima Seja bem vindo Gabriel Muito obrigado pelo seu prime Meu amigo Meu amigo Tamo junto Aqui ó Botãozinho aí ó Então o bagulho é Sair carregando tudo que tem no mapa Olha essa vibe aqui ó Que louco Olha o bagulho se deformando Louco né? Hum Descobriu A pilha de cadáveres de uma espécie alienígena Possivelmente os arquitetos destas ruínas Esta poderá ser a sensiência Que emite o sinal de sombra branca Cara eu tenho medo disso aqui ó Eu tenho medo de tudo isso aqui Porque eu não sei o que pode ter aqui Tá ligado? É que nem fundo do mar velho Eu tenho pavor velho Eu não sei o que pode ter na porra do fundo do mar velho Deus me livre Registro Aviso sim Magrelinho Aviso sim Quando chegar eu aviso Que eu nem lembro na verdade Bom a gente vai ter que cair aqui né Agora As estátuas E cara Eu não sei vocês se vocês gostam Porque eu gosto muito de jogo de exploração né Eu gosto muito da sensação de pensar Que eu tô sendo o primeiro a pisar Onde há muitos anos um humano não pisa Isso aqui ó Todas essas estruturas e tal Bagulho alienígena Porque até então o jogo não deu muita informação De que planeta é esse De sei lá Tá ligado Caralho Que mole que eu dei Foda desviar Mas eu acho que aqui é pra gente se fuder mesmo Pra acontecer a primeira animação Aqui eles dão essa pelada Pra acontecer essa animação aí ó Que vai aparecer agora Já platinei o Subnautica Ô Ô Gavi Inclusive é bem facinho A imitação do Pumba Essa é hoje pô A galera que acompanha faz tempo Já sabe da imitação do Pumba Ô Timão Olha lá E aí sim Ó Já passei por isso antes Ela vai ficar revivendo o mesmo dia Aqui a gente vai poder dar uma olhada Nas estatísticas né As horas e tal Caralho Ó A gente vai poder ver tudo que a gente quiser Todas as Tudo que a gente pegou Hora jogada Dias jogadas Minutos A gente tá com 21 Beleza E aí a gente vai Aqui A gente tem a opção de Vim pro quarto e dormir Vamos ver o que vai acontecer Pra platinar no PC É só pegar todas as conquistas Ou tem Ah Você pegar todas as conquistas Da Steam Por exemplo Se você estiver em jogo Pela Steam Sim Ah lá Ela sonhou com aquilo Viram Resident Evil do futuro Não Que isso Aí também não Aí é foda Aí também é foda Bom E aí como vocês estão vendo aqui ó A gente reiniciou o ciclo A gente caiu novamente Com a nossa nave E agora ó Eu não sei se vocês lembram como era Como era Depois dessa porta Mas agora mudou Muito provavelmente Ó lá Mudou ó Essa área Não estava assim Mudou 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 E aí a parada é, rapaziada, cada vez mais explorar, tá? Aqui na água não posso cair ainda Provavelmente eu devo liberar algum item, né? Que eu vou poder entrar na água sem morrer Então a parada é jogar, vai jogar esse jogo aqui ou qualquer outro roguelike Não vai ruxando que nem um pangaré louco, tá? Primeira dica, explora, pega os bagulhos Quando você conhecer tudo, explorou quase tudo? Vai, frente o boss Não vai ruxando que nem um vaca louca, porque é o que eu falei Esse jogo eu não preciso jogar muito pra saber que ele não é um jogo pra qualquer um Não é um jogo pra todo mundo, não é um jogo que todo mundo vai curtir Porque ele tem uma dificuldade, ele tem uma parada de exploração, de paciência Que muita gente não tem jogando Aqui só nos resta com... não, na verdade era pro outro lado Eu tô muito louco, pera Vou investigar mais isso aqui Carregador de arma tropiana Aí Esse é o mod de arma, tá? Se eu agora segurar o gatilho, ele vai carregar um tiro E vai dar uma rajada melhor Beleza? Então é basicamente isso aqui, ó Agora eu tenho que esperar encher a barrinha Ele me avisa com um barulhinho, ó Tá aqui embaixo, ó Do lado da vida a barrinha Encheu Agora eu mando ali, ó Na verdade eu errei o bicho Mas vocês entenderam, né? Será que só atirar funciona? Não, tem que ser o carregado mesmo O DualSense muda? Sim, é o que eu tô falando Se eu só apertar até a metade do gatilho do DualSense, ele vai mirar Se eu apertar ainda mais, ele vai carregar o mod Beleza? Beleza, galera Vamos embora Parar pra mirar assim, ó Só de longe mesmo, porque Próximo a ele é muito mais fácil vir assim, ó Ok Sempre interessante ficar olhando o mapa Porque sempre informa As portas que você ainda não entrou, né? Que às vezes você fica meio Porra, será que onde é que eu tô? Na lagoinha? Ui Se esse bagulho me ver, ó Ó o que que é as lanternas, ó Não lembra meio que Bloodborne, Dark Souls Uns bagulho assim, ó É meio que uns tronco de árvore com olho Meu pai Fiz merda Fiz um pouco de merda assim Peço desculpa Calibrador quebrado Concede uma pequena quantidade de proficiência E no entanto Mesmo sabendo isso Sinto-me tentado a prendê-los ao meu corpo Aqui é um fabricador, né? Vamos ver o que ele vai fazer pra gente Fica sem boné mesmo, rapaziada A mão pode ficar sem um boneco E a luz fica batendo na cara, velho Tá Item desconhecido Vamos examinar ele Ok Ok, rapaziada Deixa eu só abaixar um pouquinho a luz aqui Porque como hoje essa live vai embora Tem que ficar bem confortável aqui, né? Aí, tá de boa aí pra vocês? Ok Pegamos aqui a parada Tá, a gente vai precisar da chave Eu sou ousado, rapaz Ah, não, peraí A gente veio daqui? Não É, ali a gente vai precisar da chave Então nem adianta ir lá Agora a gente pegou a chave Inclusive tava aqui no cantinho jogada Algum bicho deve ter dropado ela Mais um Mais um Fizemos uma Os melhoramentos são uma forma De aumentar os seus atributos Durante um ciclo Ah Ah Preste atenção que agora a gente tem a opção de L1 Em cima da nossa barra de vida ali, ó Nós temos a opção de L1 Tá vendo ali, ó Que é nada mais, nada menos Do que utilizar alguns tipos de poder Né? Por exemplo Aqui eu fui pro nível de adrenalina 5 Então a gente vai ter uma movimentação melhor A gente vai atirar melhor Vai ter um monte de melhoria Pelo que eu vi, né? Você vê que o meu traje agora Tá com uma Um domo de 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 eletricidade Sei lá o que é isso aí Bagulho estático Sei lá Aqui a gente vai pegar uma arma nova Nossa primeira arma nova do game Adquiriu uma chino arma Análoga a nossa tecnologia de carabina Vambora Primeira arma Atributos e funcionalidades Essa arma tem mod Essa arma tem mod E é o mesmo, né? O sistema de rajada lá Aqui A gente não desbloqueou ainda Vambora Descobriu uma muralha enorme Que me impede de continuar rumo ao sinal da sombra branca Não consigo atravessar o fosso Por enquanto Irei alterar o meu objetivo Investigar a leitura energética emitida pela floresta A área de patrulha A área de patrulha Atributos Quem acionou a transmissão Você consegue ver a sombra branca? É algo que somente eu deveria saber E agora, literalmente do nada Nova área Estou vindo novamente Os cem cientes estavam envolvidos Mas como eles poderiam saber Eu preciso acreditar que há respostas do sinal E agora, literalmente do nada Novo item pra gente pesquisar Frasco de proteção Cria um escudo Que protege contra o próximo golpe Vou manter ele ali E aí é assim Eu tenho um slot só Pra cada run Você consegue colocar um Até você liberar um novo slot de proteção Ou seja Enfim De qualquer Ajuda, né? Mod ajuda Que você venha Venha pegar Salve Ricker Como é que você tá, meu velho? De boa? Aqui tem outro registro Interagir com outras versões De mim mesma Mas Me preocupa Que um dia Venha a reviver Estes momentos Com perspectivas invertidas Seremos realmente A mesma pessoa? Ou Serão apenas Corpos vazios? Talvez isto Seja um Pressagem Esses registros Que ela fala Tá? É... Escutem bem Prestem bem atenção Toda vez que eu pegar Esses registros Porque eu tava Prestando atenção E me parece ser Muito legal Resina mal Preenche Mantenha pra pegar Probabilidade de avaria Elevada Bom, aqui é o seguinte Tá corrompido E a chance De eu pegar E me corromper É grande Tá, aqui dá pra pegar Não, tava com Bem mole Bom, aí ó É o seguinte Colete artefatos Eu me corrompi Mas eu peguei o item Então eu tô com uma Com um vírus ali, ó Que eu vou sofrer dano Toda vez que eu coletar Algum tipo de item E isso não é nada bom Agora eu tenho que achar Uma chave Ou alguma coisa do tipo Que eu acho que tem uma ali, ó Não, não dá pra pegar Isso aqui é a É o purificador Purificador não Os obolitos Então eu não posso pegar Nenhum item E tenho que seguir agora Até eu encontrar Um Bom, aqui Eu não posso ir ainda Eu não posso utilizar Isso daí Eu vou tomar Dano Cura? Não, não vou Porque eu tô pegando a cura Tomei Ah Beleza Bom Eu acho que aqui Eu vou tomar dano Exato Foda Encontrar o artefato Tá É Vou ficar tomando dano infinito Bom Isso aqui parece que é ruim E é Mas ele é Ele é usado pra poder subir Em paradas, tá Então parece que é inimigo E é Porém ele ajuda bastante Aqui na nossa performance Ok Vambora O problema O problema agora É que eu tenho que tirar Esse vírus Que tá em mim De alguma maneira Mais alguma coisa Pra pegar aqui Beleza Bom Caímos aqui Eu não sei se isso é uma nave Mas tem uma espécie alienígena Aqui caído Descobri A tecnologia No cadáver De um senciente Leituras indicam Potencial de melhoramento Do traje Parece seguro Para reaproveitar Integração no sistema Concluída Executando o teste De funções Ok Nós pegamos agora Uma nova ferramenta Tá Proficiência Vocês querem que eu leia Pra vocês Cada parada que isso aqui faz Vocês acham interessante Então eu vou ler rapidão Tá Bom Os translocadores Que foi o que a gente pegou agora São dispositivos Que permitem que você Teleporte pra dentro do bioma Então isso aqui Vai teleportar a gente Pra todos os locais Tá Isso que a gente pegou agora É um item que vai ser utilizado Pra gente se teleportar Nessas paradinhas Que tá mostrando aí De um ponto pra outro do mapa O que é a proficiência Mede a sua habilidade de combate Por ciclo Você ganha proficiência Por cada inimigo eliminado Mas também existem itens Que dão proficiência Ou afetam a taxa de proficiência Isto é A quantidade de proficiência Ganha através de mortes Ou itens O seu nível de proficiência Determina o nível máximo De armas Que você irá encontrar No mundo Tá A parada do mod É o que eu mostrei Pra vocês Da arma Você vai segurar E cada mod Vai ter a tua parada E o nosso querido Big Call Seja bem vindo Irmão Obrigado pelo seu prime Galera do chat Já tá te recebendo Muito obrigado Pela moral Obrigadão Irmão Tamo junto demais O que eu acho Que eu tenho que explicar Pra vocês Rapaziada É mais ou menos Isso aí Aí a gente tem Os displays A gente tem os fabricadores A gente tem Os totens Que vão trazer pra gente Melhorias de atributos De tudo mais Mas eu acho que No mais Se vocês tiverem qualquer dúvida Eu volto aqui E leio pra vocês O restante Tá Ó Tem outro bicho aqui Parece meio que O lobo da estepe Lá do Liga da Justiça Meio carniça Né Sei lá Ó Vambora Agora eu posso Utilizar Ó O translocador Bora Localização Só nos resta Voltar Agora Eu vou continuar Com a metralhadora Porque a metralhadora Por mais que eu encontre Ah E tem o nível Os níveis de armas Tá rapaziada Ó Nós estamos com a metralhadora Nível zero Tá Existem até Vários níveis Tá Então Por mais que eu encontre Uma arma Que tem um nível Maior do que a minha Eu acho que eu não vou Trocar Porque eu gosto Muito da metralhadora Pelo dano Por segundo Eu acho que É muito mais interessante O da metralhadora Bom A gente agora Tem que vir E ir Total esquerda Vamos voltar E ir total Pra esquerda Porque a gente tem que pegar Esse translocador Aqui ó Ok Ok Eu quero encontrar Alguma chave Vamos estudar O que que é isso aqui Esse recurso É um recurso permanente Tá É um recurso permanente Que interage Com outras linhas temporais E purifica A malignidade Só que eu ainda assim Vou tomar dano Porque eu tô com Com o bagulho De corromper Mas eu preciso pegar Pronto Infelizmente A vida é assim né Preciso pegar uma chave Um bagulho Pra tirar esse Esse vírus Pela primeira vez Tá Depois de um tempinho Já de play 5 Eu estou sentindo Que o DualSense Está fazendo Total sentido Não entendo ainda Pra que as luzinhas Devia dar pra apagar Mas Ué Tá apagado Inclusive Que loucura Nossa Queime a língua Olhei pro controle Tava apagado Mas enfim Esse jogo aqui Ele faz total sentido O uso do DualSense Nós temos o Scan Que eu tinha esquecido Inclusive até agora De utilizar É ó Tá apagado Rapaziada O gambá tá apagado Isso nunca acontece Não fica sempre assim Ou pode ser que eu não fico Olhando pro controle Também né Mas ó Só tá acesa Essa luzinha do meio Tá vendo aí Não tá acesa Em volta aqui Geralmente ele fica Acesinho em volta Louco né Rapaziada Que tá tentando Me dar dica aí Eu já joguei 6 horas do jogo Tá Eu sei Mais uma vez Que vocês já viram A galera jogando Calma Segura as dicas Tá Quando a gente pedir Dá Senão vocês podem acabar Falando uma parada aí Que vai estragar a experiência Não só a minha Mas também de quem tá assistindo E tranquilos Ó Melhoramento de integridade Aqui a gente tem um fabricador E na esquerda Tá Vamos entrar no fabricador Aqui Gostaria muito De um frasco De proteção Mas acho que é isso aí Por enquanto é só Vamos seguir Outro lobo Da estepe aqui Tá Aqui Os recursos que a gente precisa São de fato São umas marcações Que a gente tem na parede Ó o lobo da estepe São umas marcações Que a gente tem na parede Aqui tem o translocador Aqui ó Nós temos que encontrar Mais dessas marcações Pra poder decifrar Aquele mural Descobri um fragmento Da Xenolinguagem Xenolinguagem Detectado Uma leitura energética estranha Configurando Um marcador No meu mural Ok Aqui não dá pra ficar Dando mole não Ele teleporta Pra trás Pra trás de mim Vem velho Desvagabonda Ai Me solta Uh 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 Sai Calma Não vou descer ainda ali não A onda de choque é muito boa É só matar ele Calma Cadê o outro? A onda de choque é muito boa Esse mod da onda de choque É muito bom Bom Ok Passamos um aperto aqui Mas deu tudo certo Na nossa vida Chate Bom A gente veio daqui Agora nós vamos precisar O que que tem aqui? Da porra do artefato Velho Pra eu tirar logo Essa merda É o mod Do raio É O mod do raio É pelo mesmo Bom Me agarre Ai Que tentáculo gostoso Ok Bom Ali Naquele portão vermelho Já é o boss E eu não acho Que a gente está com vida Pra ir enfrentar Esse boss agora Provavelmente Nós morreremos Se a gente Enfrentar o boss agora Porém Eu também Não vejo saída A não ser Essa porta aqui Tem saída sim Aqui tem outra arma Que é Deve ser a 12 Que eu não vou pegar Tá Olha lá Ela é nível 1 e tal Mas eu realmente Não quero pegar essa 12 Porque eu gosto muito Da metralhadora Porque a 12 Ela é muito boa De perto Tá vendo aqui Outro corpo E eu desconfio Que seja o nosso Próprio corpo mesmo Ela está revivendo E passando por vários locais Morrendo em vários locais Enfim Encontrei um pequeno espécime Parece dócil Você agarrou meu braço Como um parasita Não parece hostil De alguma forma Está fortalecendo E enfraquecendo O meu traje Ok Nós acabamos de pegar Um parasita Rapaziada Vou ler pra vocês Os parasitas São uma fauna Estranha Que infesta Átropos E afetam O seu traje De várias formas Uns podem alterar A forma como O seu traje Se repara Outros até podem Prevenir a morte Por completo Ou seja Ele te dá Uma second chance Cada parasita Tem fortificantes E debilitantes Únicos Alguns parasitas Se desprendem Automaticamente Do traje Quando o fortificante Se esgota Mas a maioria Mantém anexado Até serem removidos À força Através de um dispositivo Ou consumível Beleza Então Esses parasitas Esse aqui Que está no meu braço Está vendo Ele vai afetar De alguma forma No meu traje Ganhou um alienismo Na destremação Quase isso Helo Quase isso Bom Vamos continuar Para cá Não vamos No boss Ainda Vamos dar Mais uma exploradinha Liberamos Mais um ponto De Teleporte Ó a musiquinha Ó a trilha Bom Aqui vai ter pau E pau dos grandes Eita Beleza Esse grandão É foda Mano Aqui Eu vou pegar Tá Lá não tem A corrente elétrica Mas ela tem O bagulho explosivo E é nível 2 Eu vou pegar Mas a corrente elétrica Ali velho O mod do choque É o melhor Tá Aumentamos a integridade Do traje Vamos lá Vamos lá. Vamos passar o scan aqui e vamos dar uma olhada O que ainda a gente tem pra pegar aqui Ok, nós temos uma arma aqui Deixa eu ver Foi a que a gente trocou, né? Foi Bom, aqui a gente não pode abrir ainda Aqui deve ter algum botão Que está aqui Não quero essa pistola Trocar a pistola nível 2 Muito bom Trocar a metralhadora nível 2 Não lembra? Não lembra? Lembra aquele comercial? Não, aquele programa Que a pessoa ficava dentro da cápsula sem ouvir nada Aí ficava o Celso Portioli Deseja trocar uma Ferrari Por Dois gravetos e um pinico Aí a pessoa Sim Sim, quero, Celso Quero Quero sim, Celso Quero, Celso Bom Bom, aqui deve ter mais alguma parada Mas não vou pegar agora Era troca ou não troca o nome? Não tô ligado Deve ser isso aí mesmo Essa parada aí mesmo Bom Vambora Eu não vou conseguir pegar aquela cura ali ainda mesmo Então vambora Mas eu tenho que conseguir, mano Encontrar pelo menos uma relíquia, cara Não vou ficar tomando esse dano idiota aí, velho Toda hora Meu Deus Aqui tá zoado ainda E quanto mais o bagulho corrompido você vai pegando É... Vai acumulando, tá? As paradas negativas no traje Então tem que tomar cuidado, mano Outro translocador Reconstrutor Reconstrutor Disponendo que não tinha construção de entidades complexas por ambiente Então, a gente não tem Falta recursos Isso... Isso não pode estar aqui Na casa ali Por isso que, ó Deve ter alguma coisa com a imaginação dela, ó Tem uma casa aqui Eu matei isso, me dá dano? Acho que estou revivendo as minhas memórias naquela casa Mas de forma incompleta Estão em pedaços Há partes que falam E outras parecem fabricadas Mas me lembro do tormento A sensação de enlouquecer Não me sinto confortável aqui Nem segura E o astronauta continua me seguindo Vibra, chanque Vibra gostosinho o controle, cara Muito gostoso Muito Muito, muito, muito Tá muito gostoso Muito Muito Muito, muito gostoso Tá, tem um capeta ali Que eu não... Que eu não quero Tem uns bichos ali embaixo Mas deixa eu pegar já a cor aqui Aqui tá cheio de coisa ruim Não consigo ainda purificar Ok Ah, mas tem um bicho vivo ainda Vambora Aê, MC MC Bufunfi Bufunfo Tamo junto, irmão Obrigado pelo seu prime chatzão Já tá te recebendo aí Muito obrigado Pela sua moral, tá bom? E aí, Richard e Dennis Todo mundo que tá chegando aí Tamo junto Obrigado, rapaziada 670 pessoas Acompanhando aqui a gente Em Returnal Lançamento Espero que vocês curtam Tecnologia que grava o passado Tecnologia que grava o passado Ok Novo registro Novo registro Os fabricantes Os fabricantes são aqueles que a gente utilizou lá atrás, né? Será que tem mais alguma coisa pra investigar aqui em cima? Vamos ver Tem, ó Dá pra ver aqui Ó, aqui tem Aqui dá pra ver mais alguma coisa, não? Tá, tem um baú aqui Consigo abrir? Consigo Tá, metralhadora Pior do que a que eu tenho Então Deixa ela aí Vamos ver o que tem lá embaixo Pra lá Eu acho que eu vou pegar alguma tecnologia Que eu possa me prender a isso daí Não posso ir ainda Aqui já tá imaculado Que eu tô vendo É necessário 5 de éter Para purificar Não vou pegar, não Já tô miado, véi Ah, tá Eu posso Agora Agora eu posso purificar isso aqui, ó Só que eu acho que mesmo assim Eu vou tomar o dano Porque eu tô com aquela parada ali Mas tudo bem Na verdade, não Não tomei o dano, não Bom, ok Beleza Vamos subir de volta Bom, aqui não tem mais nada Vambora Ficou um bicho vivo aí O que tá fazendo aí, meu rei? O que você dropou aí, mano? Puta da puta Tá Consegui tirar O bagulho corrompido Porque eu peguei o novo Parazeta Ah lá Funcionalidade de arma permanente A gente tirou o corrompido que tava na gente Agora a gente pode voltar a pegar Qualquer item tranquilamente, tá? Bom Vamos agora nessa porta aqui, ó Opa Eu vi uma cura aqui Vi Opa Ou você vê Recuperador inerte Um dispositivo de xenotecnologia nativo Pode ser usado para recuperar e aumentar a integridade Boa noite Boa noite, Guts Não, permanente é muito bom, mano É? Permanente Afinal de contas Se eu morrer, vai ficar comigo E provavelmente nós vamos morrer algumas boas vezes Não sei como já não morremos Bom, tem alguma coisa escondida por aqui Não tem não? Tô vendo ali Ah, isso aqui Não dá pra purificar ainda Vamos entrar ali naquela Portinha Vini Vini 228 Seja bem-vindo Chatizão já tá te recebendo aí Meu parceiro Com todo o amor e carinho do mundo Muito obrigado por se tornar um Prime, meu irmão Obrigado demais Seja bem-vindo, viu? Bom Tem mais uma parada lá em cima? Ou não? Acho que tudo aqui a gente já explorou, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa A gente pode continuar lá pra outra porta, né? Faltou essa porta aqui Que a gente não explorou Que tá do lado do boss Mas não tem problema Vamos continuar explorando pra cá Depois a gente retorna pra lá Não, pera Pra cá não dá Peraí, 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 peraí Eu tenho que voltar E ir pra esquerda Isso Área confinada Não posso voltar Ou seja, só saio daqui Quando matar geral dos bichos Carlos Gilman Muito obrigado pelo seu Prime, meu irmão Seja bem-vindo Foca, foca Mata ele Já mata ele Vai ser bom Mata ele Vai ser ótimo Boa Boa Matar ele agora Foi ótimo Esse bicho aqui É chato demais, mano Ó, tem um bagulho pra pegar ali Não me deixem esquecer Esse bicho aí, ó É uma carniça, mano Olha lá, ó Filho da puta Eu tenho que ficar muito longe dele Muito longe dele Se ele colar, já era Esse bicho é uma pica, mano Ai, bicho ruim Dropa coisa boa Vai Ótimo Dropou a metralhadora Com a corrente elétrica Era tudo que eu queria Nível 2 ainda Era isso que eu queria Meu bebê Hoje eu acordei Com saudade de você Saudade de meu bebê Como é que eu subo ali? Eu quero pegar a cura Eu não sei subir Eu não sei subir Ó, vou pegar aqui o coletável Na verdade isso aqui é item, né? Não é nem... É um coletável também Mas é um item pro jogo Que vai ajudar a gente a decifrar Os murais Tá, tem uma porta ali Que a gente não entrou Que está aqui embaixo Chave da casa Boa Ok Agora basta saber Como é que eu volto lá pra casa Ah, tá aqui Ok, tá fácil Um bicho caído aqui, ó Opa Tem um bagulho lá em cima Que eu não fui ainda Calma Ah, tá Aqui não vai estar desbloqueada ainda Não é sentido de teletransporte Mas de construção mais complexa Descobri um automato avariado Segurando Uma potencial ferramenta Fala aí, Bial Parece seguro recuperar Ah, a gente pegou uma katana Ou uma espada Ou seja lá o que vocês acharem melhor Bom, não preciso nem ler É isso aqui, ó Agora a gente pode quebrar Pedra, caminhos que estão presos Então a gente vai ter agora a opção Da espada Sabre de luz Hum, 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 hum Ok Bom, agora seria De muita Né, de grande avaria De grande Consideração Se eu conseguisse pegar uma cura E a gente tentar matar o boss É claro, rapaziada Por exemplo Eu vou morrer pro boss E aí, porra Eu vou ter que explorar tudo isso de novo Não Alguns itens Eu já tenho comigo Alguns itens já tá Outros eu vou ter que explorar novamente Mas aí O caminho até o boss Se eu quiser eu vou direto no boss Eu não vou precisar fazer tudo isso de novo Entendeu? Claro que eu vou precisar dar uma exploradinha Pegar de novo alguns itens E esse é o jogo mesmo Morreu, perde tudo E fica só algumas coisas Aí tem que explorar de novo Aquelas coisas Nossa Tá lembrando Aqui tá lembrando bastante o PT lá, né A DLC do PT Ó PT no espaço DLC não, né A da Demon Sei lá que porra é Aqui ó As minhas primeiras missões estão registradas nesta pasta Mas isso está guardado nos arquivos da nave mãe Isso Isso Foi levado depois de eu partir Por quê? Vamos lá Vamos lá Podia ter uns easter eggs aqui, né Ah lá, tem até assombração na casa Mano, hoje eu até esqueci de ligar aqui, ó Meu gifzinho que eu sempre deixo passando aqui na tela pra vocês Cara, relaxado Vou deixar aí o Binary hoje Marcas tão esquisitas Mais terror que Resident Vocês são muito troll, mano Sou muito hater Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Ih Fomos esgurmitados pra fora Devia me lembrar disso Ok Ó, o bonequinho do astronauta Os artefatos são itens que fornecem efeitos benefícios Alguns deles tem efeitos passivos Outros só são ativados sob condições específicas Você pode vê-los na aba equipamentos no computador do traje Então, se a gente vir aqui Em aba equipamentos estão aqui, ó Item pessoal, não quero te deixar partir Estatueta de astronauta Bom A gente explorou, creio eu Tudo que dava pra aquele lado Agora falta ali, ó Né Falta ir ali Então eu vou já utilizar aqui a O translocador E vou diretamente pra cá Então a parada é essa A primeira run No mapa novo Dá uma explorada Pega tudo que der Se ambienta Enfrenta o boss Morre e depois volta E é isso Olha isso Olha esse bagulho Que aterrorizante, velho Maluco Eu vou até tirar aquela famosa, né Sou obrigado Tirar aquela famosa E mandar lá no Twitter Quem for lá no Twitter Coloca lá, ó Jogo gostosinho Sem loadings, ó Pegamos a chave Mano, a rajada elétrica É sem massagem, irmão A rajada elétrica Ela não tem caô Melhor mod disparado, velho Pelo menos pra mim, né Mano, o problema é que Nós não temos vida Pra enfrentar esse boss, velho E aí é um grande problema Mas eu tenho uma Segunda chance, né Cadê o bicho, velho? Tem um bicho pra matar aqui ainda Cadê ele? Tá ali atrás, ó Vamo, bichinho Vamo, bichinho Sem sobreviventes Primeiro round, mano Começamos agora há pouco Bom Agora nós precisamos ir É, agora é o boss mesmo Não tem o que fazer mais Eu acho que exploramos tudo Deixa eu ver Não deixamos nada pra trás Acho que não Nave tá ali Exploramos tudo que dava Agora é tentar matar o boss O problema é que eu cheguei nele E eu devia ter guardado Algumas Será que eu consigo ir, mano? No Acho que eu tô na área certa mesmo Quer ver? É ali, ó Deixa eu ver se dá pra montar Alguma coisa Construir alguma coisa Aqui, ó Fabricar uma cura E aí já ficar suave Né? Porque aí a gente já tem como Se desse pra construir outra cura Ia ser uma delícia Mas não vai dar Mas Vamos assim mesmo Obrigado, amor É, então Tinha mesmo Uma Uma entrada dessas aí Pra pegar cura, cara Será que vale a pena Dar esse rolê todo Pra encontrá-la? Eu acho que não Ia ser legal agora Se eu encontrasse Um tipo de cura Ia ser legal Se eu encontrasse Uma cura Daquelas mais Que é de slot, sabe? Que é de habilidade Ó, tem uma cura aqui, ó Que eu não sei onde é que tá Será que tá aqui? Deve tá por aqui, hein Ó, ela tá em cima Ih, acho que tá em cima, mano Bom, rapaziada É isso Vamos tentar matar o cachorro lá Vamos ver o que que vai rolar E é isso aí Se a gente morrer A gente refaz Tenta matar ele de novo Que o jogo é isso aí mesmo Morrer, tentar Morrer, tentar Morrer, tentar Mano, eu posso simplesmente Deixar esse porra pra trás Meu Deus Não Tira a vida minha não Vagabundo Tem um baú ali Mas ele tá cheio De bagulho ruim Ok Ah, ele me tirou um pouco De vida, mas É isso aí Bom, vamo lá Ah Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, eu esqueci disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é horrível? 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 Não curto muito bebida quente Entendi, Gator Saquei meu brother O que é horrível? O que é horrível? Essa aqui acho que é a sexta run Quinta run Ou sexta? Quinta ou sexta? Uma das duas É horrível 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu vou continuar com essa arminha aqui agora. É gostosinho sim, Andro. A gameplay é bem gostosinha. Bem, bem, bem gostosinha. Tchau. Tchau. Mano, esse maluco é chato, velho. Esse é chato pra caralho, hein? Quando ele vem com essa porra dessa mãozada dele aí, velho. Você não dá pra ver a hora que ele foi, a hora que ele não foi. Não, não. Ai, que susto. Nem vem, joguinho, que eu já vi que dá pra subir. Ah, agora eu nasço aqui em cima. Bom, pelo menos eu recuperei a vida inteira, então deu na mesma. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu devia ir direto, né, cara? Mas toda hora eu entro aqui só pra ver se não tem alguma coisa boa. Às vezes até que tem. Ok. Acho que ali é um inferno. Não, não, não. Mais um cabaço daqueles, mano. Tô vendo a porra nenhuma. Tô vendo a porra nenhuma. Ah, olha isso, mano. Que bicho apelão do caralho. Ai, morre aí, vai. Que timing vagabundo que ele tem, velho. Essa porrada dele, mano. Tô vendo a porra nenhuma. A CIDADE NO BRASIL É, chatzão, o bagulho é doido Estão curtindo o game, chatzão? Até então? Quer ver que era de confinamento e eu vou me foder? Ah não, saí na parte de baixo do baú Legal Nossa, primeira vez que eu saio aqui, mano Entendi Será que dá, família? Ah não, ela não fica Ó Ai, tô fodido mesmo, olha lá Ah, claro Claro, eu tenho a chance de me dar bem ou de me dar mal O que vai acontecer, né? Ah... Foda-se aquela porra ali Vou pegar a cura e vou embora Foda-se Nível 8, raio-vaco Ai, velho, é foda Mas nível 8 não dá pra não pegar, mano Não dá pra não pegar Ela dá muito mais dano, a nível 8 Bom Aê, rapaziada Bora subir os corações aí Que o nosso querido William make We... Não, pera We'll make Make you cry We'll make you cry Seja bem-vindo, irmão Obrigado pela moral Obrigado por se tornar Prime Seja bem-vindo, irmão Quase não sai seu nome Seu nick Mas saiu, né? Ai, tem uma segunda chance, hein? Mano, o que é mais importante, hein? Pronto Não Fiz merda pra caralho Ah, não, não fiz, não Não fiz, não, não fiz, não, não fiz, não Nossa, que susto Ai, achei que eu tinha feito uma merda agora Monumental Fiz merda 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 Segredinhos. 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 Calma, não faz merda. Vamos pular ali primeiro. Nível 8 com quebra escudos, vou trocar. Beleza. Segredinhos. Aí o jogo já arranca toda a minha energia aqui. Pra ficar legal, né? Pra ficar gostosinho. Segredinhos. 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 Caralho, esse é vermelho O que isso faz? Não, não quero Puta, vai danificar a integridade, mano Será que eu uso isso aqui ou não, véi? Mas não vou usar essa porra agora não, véi Não sei que merda é essa Pronto, morreu Ok Olha o tanto de bagulho que essa merda solta, véi O bagulho vai me dar dano aquilo, véi Aí não vira Eu não gosto desses bagulho que dá dano Vocês gostam, chat? Eu realmente vou dizer pra vocês que Não é de bom grado Vamos lá A dropar bicho vai, claro que vai Então vai Tchau! Ali simplesmente não compensa, mano, trocar meus bagulho de cura, tá ligado? Tchau! Isso aí é doido, mano. Só as horas aqui, parceiro. Tu me vem com essa? Será que vai sair pra PC? Cara, esse jogo tem uma cara de PC gigante, mano. Esse jogo tem uma cara de PC gigantesca, velho. Alguém achou o jogo genérico? Ah, eu acho que depende do que você acha que é genérico, mano. Porque se você tá dizendo pelo fato de que é igual ao modo, né? O estilo do jogo. Aí vários outros vão entrar nessa categoria de genérico, né? Foda-se você aí, velho. Valeu. Tchau pra todo mundo. Será que o corpo dela vai tá lá na arena? Da última vez que a gente morreu? Tchau! Tchau! Chegamos de novo. Vou nem ver de novo essa merda. Agora é foda. Agora é foda. Agora é foda. Agora é foda. Da puta, velho. Agora é foda. Agora eu não sei o que ele vai fazer, hein? Agora é tudo novo. É... 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 Não dá... É... 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 Não dá... Não tem como... Estou prestes a alcançar a sombra branca.... A transmissão do sinal parece ser originada numa torna interior de uma espécie cidadela... Vou mandar esse frasco aqui já, ó. E aí eu pego de volta. Mano, ó. Essa é a quinta ou sexta run? Eu acho que a gente tá bem pra caralho, cara. Sexta run, a gente já matou dois boss, mano. O que vocês acham? Eu acho que a gente tá bem avançado. Tá indo bem, cara. Sexta, né? Eu acho que a gente tá indo bem, mano. Tá bemzão? É, também acho, time. Ó. Algum botão aqui que vai ativar esse portão aí. Agora, resta saber onde é que ele tá. Bom. Quero ver o nível das armas que vai tá aqui, vai. Cidadela abandonada. Que merda é aquela? Vou lascar a bala, foda-se. Ih, foi derretido. Foi derretido. Cara, eu não tava gostando muito dessa arma aqui não, mas velho... cara, que louco! Explorar, explorar! Ah! Ah! Finalmente, a viagem está quase no fim. A origem da sombra branca está aqui. Em breve saberei porquê e... enterrarei estas memórias horríveis no passado. Mas bem às vezes, né? O que é isso? elevada a avaria que ele vai me dar, mano. Foda-se. Avaria elevada é foda, né? Morriu! Morriu! Oh! Problemas são as sentinelas, velho. A sentinela é um boneco roubado aqui, velho. Ah lá, já tô vendo que ali vai dar ruim. Que nem ontem, né? Não tá chegando, mano. Queria dar uma roubadinha, mas acho que não vai rolar aí, meu time. Queria me. O que é isso? Aí o bagulho tira a minha vida pra caralho. A troco de que? A troco de nada, né velho? A troco de nada, a troco de nada. Como é que eu vou pra lá? Não dá. Ah, queria tanto ir lá, velho. Opa, pera. Ah, temos um ligeiro caminho, um ligeiro caminho, chat. Um ligeiro caminho. Oh, que joguinho sacana. Aham, 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 aham. Nível 9. Vamos fazer compras. Mas aí só veio lixo. Aí é foda. Aí é foda. Porque aí, velho, só veio lixo. Oh, chat, o que que eu faço? Ai merda, velho. Essa arma aqui, ela é uma verdadeira bosta. Não tem como eu ficar jogando com isso. Se eu for pegar, é pra pegar essa. Porque pelo menos essa aqui, ó. Ó. Né? Bom, vai ter que ser isso mesmo. E torcer pra vir uma metralhadora boa depois. Vamos ver. Se eu me der mal da próxima run, não pego mais. Mas é bem ruim mesmo essa arma. Eu já até sei. Vai dar merda. Já não gostei, ó. Já tomei um dano à toa. Já tomei um dano à toa. Que não era pra ter tomado. Isso aqui se chama estratégia, tá, chat? Não é... Não é o que vocês tão pensando. O meu grande problema... Opa, funcionalidade de arma permanente aí, hein. O meu grande problema ali são as sentinelas. Então eu vou ter que ir pra lá... Dar uma olhada e voltar. Venham, sentes. Cadê as sentinelas? Ah, dessa vez não teve? Vai. Não teve. Não teve? A sentinela é muito ladrona, velho. Dá, não? Tá. Tem que matar tudo que se mexe lá, depois eu mato só os que estão parados. Ô, merda. Foi mais dois lá. Será que a gente tá com um mod na arma tenebroso de ruim? Ah, acho que não tô vendo mais nada lá pro fundo, hein? Vamos ver. Vamos ver. Não, ok. Ok. Tem mais dois. Tem só um pra lá se mexendo agora. Ah, mas esse aqui é de boa. Esse aqui é inofensivo, mano. Mas ele me dá dano também, então eu tenho que matar. Ok. Tá, são três agora. São. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem planejado. Ah, obrigado a mim mesmo que planejei tudo isso, viu, chat? E vamos com calma, tá? Tá, potencializador de reparos. Deixa ele guardado aí por enquanto. Mano, essa merda vai me dar avaria, mano. O que é isso? Arranja ou previne uma avaria Remove-se em seguida Beleza Porque assim Essa parada que eu peguei agora O parasita, ele ajuda com uma avaria E o que eu peguei agora tinha uma avaria Esses parasita aqui são... Opa Nossa, e veio com a rajada Beleza Esses parasita aqui são, véio E são bons Só que o problema do parasita é Ele vem com benefício E vem com malefício Infelizmente Triste, né? Porém, realidade Oh, fecha o olho aí, rei Você também Faz vista grossa aí Faz vista grossa aí, rei Vista grossa Ai Ai . 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 O bagulho é o seguinte Segundo dados do IBGE Tem uma cura aqui Segundo dados, né? Vista grossa aí, rei Matar aquela merda ali, ó Aí não pode acontecer isso, velho Ele não pode me acertar uma bosta dessa, cara Isso deveria ser crime, velho Federal, mano Ele me acertar essa bosta aí Deveria ser crime federal, cara Eu vou pegar isso aqui Que eu quero ver uma parada Ok, qual varia que eu peguei? Sofre danos ao usar sobrecarga Tudo bem Tá, eu não posso usar a sobrecarga Que é o acertar o bagulho de carregar, né? Tudo bem Aê! Lebron! Lebron Antônio Obrigado pelo seu Prime Xablau! Obrigado pelo segundo mês de Prime Os dois aí sejam muito bem-vindos O chat já tá te recebendo É recebendo os dois Muito obrigado aos dois que viraram Primes Aí os dois novos membros do canal Obrigado pela moral aí, família Tamo junto, hein? Não tem a chave Tá Aguarda aí Tenho que achar um fabricador, mano Se não achar um fabricador, fodeu Nossa, velho Não Essas sentinelas me apavoram, cara Elas me apavoram Mano, eu só queria achar Ó, não vou usar Não posso acertar isso aqui Senão eu não tomo dano Mas eu queria encontrar De novo A outra arminha lá Tenho que fabricar itens Pra remover essa avaria Tô longe demais pro mod Isso aqui vai me levar pra onde? Ah, gostei Ou não gostei Ou gostei Eu vou morrer aqui Tentando pegar isso Sem dúvida Não tem dash aqui dentro Tá 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 Tenta Tenta Não 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 Ah Tudo bem Em um estado de baixa integridade O traje lentamente se conserta de maneira autom... Hum Vou fazer Mas é só pela ciência E eu removi a avaria, né? De quebra Será que tem troféu de quebrar a estátua? Essas porra Poderia ter, porque é bonzão Ah, mas eu tô de brincadeira, né, cara? Às vezes eu entro na fila da burrice, mano E eu monto barraca, velho Ah, mano Abre aí, merda Ih, o bot tá passando vapo aí? Ok Ok Fazer o que, né? Ah, quedas causam dano? Quedas altas, né? Tá Colete resina É a vida, né? Fazer o que? Ué Ué Não Acho que eu tenho que sair de lá, ó Bom, nosso objetivo é pra lá Mas como hoje a live tá tranquila Vamos explorar por aqui Vamos ver os bichos Isso É disso que eu estou falando Meu joguinho Eu Mãe! Foda que eu queria os cebolitos Não Que que é isso? Não sei se quero pegar isso agora Meu Deus Esqueci do Vista Grossa, velho Qual é a vista? Um baú aqui, velho Não é bom andar aqui com avaria, mano É ruim, na verdade Tá Reconstrutor eu não tenho as paradas, né Vamos lá Vamos lá Epa, peraí Tinha mais um bagulho... Ah, não posso voltar pra lá mais? Que que é isso? Jogo troll da porra, velho Fodeu, 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 fodeu Fodeu, 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 sentinela Mano, essas bichas são muito roubadas, velho Essas sentinelas Vai me levar pra onde? É uma chave pra abrir um desses três O problema é Vai me causar mais uma avaria, mano Olha isso, cara Que jogo troll, bicho Que jogo troll, mano Eu não posso, velho Não posso pegar mais avaria Caralho, cara Que jogo troll, família O que eu faço da vida agora? Ah, vou pegar pela Cecília, já tô fudido mesmo, vai Foda-se Fica aí, fica Integridade máxima, Redo Ainda bem que eu vou fabricar itens aqui agora Não, vai lá, Croz Pega pela experiência, vai lá Vai ser legal Vai ser bacana Vai ser show Vai lá, Crozão Que eu confio nesse chat vagabundo, velho Aqui deve ser um inferno, cara Eu tenho certeza que isso aqui é uma trepe maldita Mas não é área de confinamento, né? Então, vamos ver Meu Deus, que medo que eu tenho disso Olha, não é o inferno aqui É o inferno É Ah, não Três bichos desses eu não consigo Eu não aguento Por que que eu tô aqui? Na frente deles Quero ver vocês virem aqui, ó Seus trouxas Fodam-se Peguei já a cura ali mesmo O caminho nem é Não, galera Mas, ó Falando sério Tem mob aqui que não vale a pena, cara Ficar enfrentando E esses bichos aí É um dos Que não valem Porque tem bicho que tu vai lá Perde mó vida do caralho E ele não te dropa nada Ó, deve ter alguma parada aqui Pra apertar E eu não sei onde é Então, Gui Vale Vale Mas aí é o seguinte Cada run Tem o seu propósito Essa run aqui A gente tá fazendo o que? Tá explorando a área Pra poder matar o boss lá Entende? Se eu ficar matando os bichos Qual o risco de eu morrer E não conseguir explorar Tudo que eu quero explorar? Então, o que que eu tô fazendo aqui? Cada run Eu vou tendo Eu vou Eu vou colocando um propósito nela Porque senão Fica até chato pra vocês Aí eu morro Volta tudo Morro Fica Então tem bicho que não vale a pena Ali tem três daqueles E A chance de eu morrer Sem Sem revive Sem nada É muito grande E aí a gente não Não evolui no game E aí não evoluir no game É uma coisa que fica chato O jogo Tem muita gente Que vai dropar esse jogo aqui Porque não vai conseguir Evoluir no game Vai morrer Voltar tudo E desistir O que é isso? Reduz a probabilidade de avaria Eu vou pegar essa porra Vamos lá Mano E isso aqui É morte? É dead? Cai aí? Ah Eu não quero fazer mais coisas Pela ciência E me lascar Eu não sei o que é isso aqui Cara É uma cilada? É dead? Não vou pular não então Pior é que tem item lá embaixo Cara Olha que tristeza Olha o visual dessa porra Cara Isso aqui Quer ver que vai ser trap Mano Vai nascer umas Sabia Fiquei preso na pedra Incrível E o pior de tudo Cadê? Não peguei os ebolitos Muito bom Devia ter utilizado o bagulho ali Pra me dar vida Com o ebolito Não dá pra pensar Cara Não dá pra pensar Né Cross? Não dá Você é uma anta mesmo Em todos os sentidos possíveis Puta que pariu Vai ser burro assim Na casa do seu madruga Velho Potencializador de reparo Se é Eu vou trocar por esse aqui Aí O que que eu faço? Não dá pra usar ainda Não dá pra usar ainda Mano Mano Eu vou usar isso aqui Só pra ver se é isso mesmo Só pra eu fazer o teste É isso mesmo Tomei muito no cu Tomei muito no cu Olha lá Aquele robô Por exemplo Esse robô do caralho Aí Ah não Nossa Achei Eu jurava que era um robôzão Que tava ali Não era não Não É Ele é assim Ele tá lá E GG Mano Morremos Porque esse robô aí Não vai dar pra matar ele A não ser que ele fique lá Se ele ficar lá É GG Corre 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 Esse robô é um inferno Foda-se Pronto Removeu uma E ganhou Fabrique itens No ar 50% Tá No ar Se eu tomar Beleza Caçadeira Caçadeira Vérmica Nível 12 Dano Bônus Caralho Sei lá Véi Ali é confinamento Não vale a pena Eu entrar agora Só queria um fabricador Família Só isso Mais nada Vai diminuir minha taxa de reparo Tá Deixa eu ver Essa porra Só que essa é foda Mano Que é só próximo Tá ligado Nossa Mas ela tá com o raio ainda Mano Eu vou morrer com ela Mas tá bom É a primeira run do dia mesmo Então Vamos lá Foda-se Ok Vambora Não Sem otimismo Nenhum Dark Aí ó Como é que você tem Como é que você tem otimismo Com isso aqui Fala pra mim Otimismo tá off Área de confinamento Morremos Tem duas Tem duas Tem duas Tem duas Ih Morremos E tem um robôzão ainda Incrível Mano Mano O mod O mod do parasita lá Tá salvando Nossa vida M¬ Não Não Vamos lá Talvez Beleza Não Não Vi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu vou seguir com essa arma aqui, mas sem convicção nenhuma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. na água, né? Muito provavelmente. Aí aqui é o seguinte, rapaziada. Aqui tem um monte de bicho que eu acho que não vale a pena ficar lutando com eles, entendem? Mas vamos ver. Vamos usar essa arma aqui, vamos carregar ela, vamos ver como é que a gente vai sair. Como essa run é só pra gente mandar a famosa explorada, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Peguei, peguei. Boa! Boa! Boa, Jucianta! Agora que encontrei os sistemas de segurança laser por todo o planeta Atropos, posso concluir seguramente. A coletiva desenvolveu esta rede para conter os corrompidos. Essa era a intenção. Quanto à execução, desastrosa. Isso apenas nos atrasou. Agora fodeu, porque tem um bicho ali, ó. E não tem por onde se esconder, mano. Vou ter que ir pulando. Eu vou tomar dano aqui, 100%. Deixa eu ver só como que... Ué! Ele solta em cima? Não, acho que ele só errou mesmo. Certamente, né? Não é que eu pisei no cocô dele ali. Ó. ! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esqueci que é sem soltar isso, velho. Eu quero muito aquele baú ali, ó. Que eu acabei de ver. Muito. Inclusive tem uma cura do lado dele. O que é que eu soube ali? Que chato. Será que é da rampa mesmo que eu tenho que ir, velho? Por causa da luz, ô filho de Chica. O boné tampa a luz na minha cara. E eu não faço live de duas horas, meu amigo. Aqui é trabalho, parceiro. É, eu acho que vou ter que descer da rampa e cair lá, mano. Não tem outro jeito, não. Ai, ai. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tchau, tchau. Esses aí não vale a pena. É, moleque. Ah não, mas veio essa merda aí, velho. Pelo menos veio com a corrente elétrica e a cura. Tchau, tchau. 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 Foda-se! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra gente pelo menos tentar alguma coisa com ele agora Vai ser bem difícil A gente matar ele nessa primeira run Bara, bara, bara Ai, ai Hoje não tem mango louco, Chico Vamos ver se ele foi embora Aê, Biel, joga muito Joga muito Obrigado pelo seu prime, irmão É, mano, o bicho tá aqui Ah, mas esse Bushbunda Olha a merda que eu consegui fazer, velho Ah, era só esses dois Se for só esses dois, tá bom Vamos de novo lá pra... Tá bem que o mundo para, né, mano Vamos pra cá, ó Meu Deus, eu não posso fazer nada, cara Que tristeza É isso aí, chat GG, vamos lá morrer pro bicho E depois a gente volta aí na run Melhorado, né Não vai ter o que fazer, não Realmente é um pouco dificinho Puta, se eu tivesse magic kit, mano Eu ia bem confiante, chat Mas não dá Sem magic kit, com metade da vida Não vai dar, não Eu tenho um revive Mas não vai ser o bastante, tá ligado? Por isso que na próxima... Ciboquinha sem cigarro Por isso que na próxima run Eu vou lá no deserto Vou matar Depois eu vou pro terceiro Vou matar com calma Porque não dá pra ruxar Se passar desse boss Ganha magno infinito no village Zardo Vamos lá. Que ótimo, hein? Meu poder de... O meu mod de raio não chega nele. Nossa, ainda tem um bagulho ali no chão. Ah, é só dar um tirinho que eu afasto ela. Tá. O que é isso? O que houve agora? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legal, tô sem mod. Pra próximo. E tomei no meu rabo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porra, 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 porra. Tchau. 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 Amém. Amém. O que foi isso? Bioma novo? Amém. Mudou a parada. Tá de dia. Pegadinha do malandro! Gostei. Tá de dia. Mano, eu tava já assim, mano. Eu tava preparado pra mandar o rage. Porque aqui felicidade, mais tesão pra continuar. Eu falei, ué, não faz sentido o jogo acabar. Gelei o coração. Gelei o coração. E agora preciso de um café. Chate. Novo bioma, estou emocionado. Vamos entrar na nossa nave aqui. Não dá. Não dá. Tá enferrujando, ó. Tá vendo? A parada do tempo e espaço. O ciclo continua. Não escapou. Não era. Mentira. Mas o meu retorno à terra não mudou nada. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Me... Libertar. Não dá pra entrar, né? Eu não consigo nem mirar, mano. Não dá pra entrar.. Não dá pra entrar, ó. Não dá pra entrar, né? Tá, né? Não dá pra entrar. 63 anos e eu volto. Mas já passou muito mais tempo. 63 anos. Que idade você teria agora? Meus mods foram todos embora. Perdi minha arma. Perdi tudo, né? Vamos voltar pra nave. Caralho, tá de dia agora, família. E não dá pra entrar na nave ainda. Bom. Chatezão. Deixa eu só dar uma mijada pra gente conhecer o novo bioma. Deixa eu só pegar um cafezinho. É cinco minutinhos. Vocês esperam aí? Cinco minutinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora a gente tá Ainda no novo mundo As armas tão level 15 ainda, mano Esta é a música que eu sempre tocava Mano, olha que lindeza isso aqui Vou mandar o famoso, né Quem quiser comentar lá no Twitter Eu devia ter ignorado este lugar há muitos anos Não devia ter abandonado todos pra vir aqui Será que tudo ficou na mesma? Me sentei ao piano E pela primeira vez Senti A música me chama agora Como é que eu paro isto? Cara, mas vem cá A gente não pegou ainda o bagulho de poder entrar na água Na verdade Neste último boss a gente não pegou nada, né E aí, Kaleo BR, tudo bem? Obrigado, irmão, pelo seu Prime Seja bem-vindo aí A música do Prime hoje tá desativada Por motivos de... Queremos escutar o jogo Ah, essa sentinela não é aquela que solta o teleguiado não, mano Não, acho que ela parece Fazia tão fraqueable Boa É Por que o jogo me dá essa merda se não dá pra usar, velho? Nossa casa! O que será que vai estar aceso? O que será que vai ter agora, mano? Será que ela tá muito louca? É um delirio? Ela é astronauta? Nunca foi pro espaço porque... Ó, vou deduzir. Será que ela não é doida? Não? Ó, quem souber não dá spoiler. Deixa a galera, né, se divertir aí. Mas será que ela foi recusada pela NASA aqui do jogo e ela ficou muito louca e aí ela fica imaginando essas coisas e tal? Olha lá o Playstation 5 ali, que louco. Ih, caralho! O GAMBÁ! 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 Será que é ela, pequena? Ela tinha um astronauta de brinquedo. Um oco? Bom, tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Tem aqui, chatzão. Vamos ver, o radinho. Ok, a equipe que termina os preparativos. Demoramos muito. E o tempo está mudando. Tempestade à vista. É uma ordem. Temos que sair daqui o mais depressa possível. Conto com vocês. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Ah, mas você é filha minha ou filho meu e faz isso na minha parede Moleque Ia voar naquela janelinha ali, ó Tá louco? Chega criança aqui em casa e já tranco tudo aqui, porra Por causa dos bonecos Ah, que legal esse boneco, cross Foda-se, moleque chato da porra Deixa eu brincar Vá, te foder, rapaz O astronauta ali louco, 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 louco Será que o pai dela era o astronauta, mano? Só tem mais isso Só Arbitz Ou ela é a mãe Sei lá Uma das aventuras do Capitão Há muitos séculos ele conheceu A rainha coral de duplo arco-íris Sua majestade E eles? Roubaram as riquezas afundadas da bruxa Fim Que acha? É tão legal Você tá falando sozinha, menina Você é doida Há muitos séculos Majestade Rainha coral Roubaram as riquezas afundadas Será que é a filha dela que ficou pra trás? Ou é ela falando com ela mesma Eu sei lá, cara Espaço-tempo é um bagulho muito doido Tudo bem Fique bem Tudo bem Tudo bem Até já Tchau Fique bem Fique bem Cara, você pode ver a live com a luz acesa A mulher é anão Não, Aninha, é a criança A mulher é anão Não é mais ela, não É uma criança aqui Nesse flashback Acho que é um flashback Não sei se é ela pequena Se é a filha dela pequena Mas não faria sentido ela ter a visão da filha Cara, sei lá Olha o povo aí, um dela Ah, que tal Olha 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 É a horta O que aconteceu com a criança? Item pessoal Parece surtir uma relação positiva entre éter e proteção Ok Mano, será que todos os biomas agora estão diferentinhos? Uma nova arma, hein? Eletroestacadora Ok Ok Vamos testar Parece que os bagulhos estão mais fodidos, tá ligado? Estão mais rachados, estão mais sei lá Sinto o cheiro podre dos meus cadáveres Uns me observam de cima Outras Outras Te posso Recusam-se a dizer o que é que seja Exceto Você Está corrompendo Eu quero que me tornei Ó a musiquinha Arquivo X Que louca Nossa, o arquivo X é um bagulho muito de velho Vocês nem devem saber o que é arquivo X, mano Esqueçam o que eu falei Ah Ah Crosse está achando que só tem novinho na live Conhece, conhece aqui? O arquivo X, sério? Caralho, vocês são pica mesmo, hein? Tem outro boss aqui embaixo, é isso que eu tô vendo? Tem uma porta vermelha. Espera aí, Jimmy. Hum... Tem rosas fantasmas da mente? Será que a linguagem dos corrompidos evoluiu? Vai precisar das duas chaves pra poder abrir. Bom, são novos locais, né, rapaziada? É o primeiro bioma de dia com novos locais, é isso? Não sei. Consigo produzir nada ainda. Mas que filha da puta! Ah, o bagulho fica dando... Ah, lá, ó. Quando prende nele, fica dando esse dano infinito aí. Gostei. Caralho. Ah! Ó, ó o dano, ó o dano indo, ó Ó Nossa, matou Meu amigo, que arminha é essa? Protegidinha Não posso pegar a varia nesse momento Nem momento algum Não pode pegar a varia nesse momento Não pode pegar a varia nesse momento Então, Ciclo, anuncio especial Porque o mod, ó O mod é o mesmo que a gente já viu Independe É... Os mods, eles são pra todas as armas Não tem uma arma que vem com um mod específico Tá ligado? Os mods são aleatórios Pra todas as armas Cara, quando é que eu vou poder atravessar isso aqui, mano? Aí, ó Cheio de bagulha pra eu quebrar Cadê? O que é isso? Nossa, mas eu estraçalhei com ele Mas tem outro, né? Aparentemente Estou esquecendo de pegar os ebolitos, mano E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não vou gastar purificando isso aí, não Tem uma porta ali que eu não abri ainda Vou lá ver Cara, não é o mesmo bioma Ué Não, é o mesmo sim Só que voltou tudo, ó Mudou tudo agora a história Caralho, não tô entendendo mais porra nenhuma Não, mas eu não vou trocar, não Essa arminha aqui por enquanto tá muito boa, mano Ela continua dando dano depois Uma cama engolida por tentáculos Vamos 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 voltar Acho que agora vale até a pena purificar isso aqui Beleza, vamos continuar Vai me confinar? Vamos lá Tá tomando dano ainda, olha lá Tá tomando dano Morreu, vai morrer, morreu Me desce aos... Não vai morrer Não vai morrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira chave do boss, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nela agora Vou voltar ali e dar Teleporte lá pra outra porta que eu não entrei Não, não, não Claro, né Que merda essa Minha mãe Não sei que porra era aquela Mas ele vai ficar pra lá mesmo Nossa, tá dando muito dano isso aqui Muito dano Meus parabéns, era só ficar parado Nossa, cadê uma daquela agora? Nível 19 Se bem que essa aqui tá dando muito dano Não Não compensa trocar não Essa aqui tem o dano contínuo Não vale nem a pena trocar Tá? 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 Mãe? Tá? 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 E aí? Tp, pede Tchau. De novo esse... Olha, agora não tem nada em volta dele. Todos os nossos tempos chegaram aqui, mas agora já foram. Por que a música não termina? Eu a silenciei. Mas agora... Ela está presa dentro de mim. Eu não deixo isso. Destações não temam o seifeiro. Ela também não ouve a música. Começo a entender como ficou com a mente destruída. Mente destruída. Fudeu. 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 Estou. Fudeu. Não fodeu, não. Eu queria saber se eu ainda tô com o meu parasitinha que enche minha vida no final, velho. Não sei mesmo, deixa eu ver. Cadê meus parasitas? Estado, aqui. Não, eu tô sem ele, velho. Aquele parasite é muito bom, né, cara? Não. Segunda chave do boss. Não, eu tô sem ele. Não, eu tô sem ele. Eu tô sem ele. Eu tô sem ele. Agora vamos lá morrer pro novo boss. Ver qual é, né? Voltar lá pro primeiro bioma. Aquelas coisas. Mas é muito parecido, né, com o primeiro mesmo. É tudo muito... Eu acho que é o mesmo bioma de fato. Só mudou algumas paradas, mano. Vista grossa. Mano, será que eu vou enfrentar o primeiro boss de novo, cara? É tudo bem. Não mudou Por que minha transferência foi adiada? Eu tenho formas de lidar com isso Delírios? Não, são pra mim manter a equilibrada Eu fiz muitos progressos O que é que são à espera de encontrar? Se me apontarem uma luz, vão ver sempre a sombra que esperam Eu me lembro desse dia Eu devia ter ficado Tá, eu acho que é aqui, vamos ver Pra lá Que vai pra cidadela, é isso? Ih, rapaz Não, é outro bioma aí Gelo? Ah, bioma de gelo Não, eu já esperava, não tem por que essa euforia Eu já esperava Mas aqui vai ser o bioma de gelo Interessante, hein? Louco E aí, Ertão? Obrigado, irmão Obrigado pelo seu prime Obrigado por estar na live aí Galera do chat já tá te recebendo aí Da devida maneira Seja bem-vindo, meu irmão Muito obrigado Por estar na live aí, tá bom? Tamo junto, meu rei Mano, eu sou o maior tiozão paia, né, velho? Eu vejo os bagulhos assim Sabe o tiozão com tecnologia? Com máquina? Vê um bagulho bonito assim Eu quero tirar logo o print, mano Eu sou o tiozão da tecnologia, velho Tiozão atual Bom, eu não tenho poder ainda de entrar na água, então Né? Ah, mas vocês não ficam tirando o print do jogo, não? Chate, será que é uma coisa minha? Isso aí, não, né? Duvido que vocês não ficam tirando o print do jogo, Osmar Cara, como é que desce aqui, mano? Aqui é morte, né, Dead? Eu não vou cair aí Eu não tenho ainda o poder de ir na água Eu tiro, eu tiro, eu tiro Eu tiro às vezes Não, 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 não Gosto muito, mano Ué, mas aqui também tá de gelo Ué Mas lá é água Então um vai ser no fundo do mar E o outro vai ser no gelo E GG? São os dois últimos biomas? Eliminar inimigos dará uma chance de 10% de reparar Bão demais Mais uma chave E vamos lá, né? Vamos subir a torre Ó a musiquinha Ih, ó o meu corpo aqui de novo Ela já veio aqui, hein? Ah, isso aqui tá com cheiro de boss, hein? De novo, mano? Mas já vai ter outro boss aqui mesmo? 100% Acho que não Eu acho que sim, mano Ih 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 Ah, eu não posso Eu não tenho nada Como é que eu vejo quantos Pô, 263 só Não vai dar pra fazer nada Ou vai? Mano Eu preciso Tá, calma aí, chat Deixa eu ver Deixa eu voltar lá na loja Só pra ver se eu consigo fazer mais alguma coisa Beleza Só pra ter certeza, né? Porque às vezes dá pra Às vezes dá pra Comprar mais bagulho Vamos lá ver Vamos lá A música me chamava de cima. Tá, vamos procurar aqui um fabricador. Eu nem sei se eu encontrei fabricador, cara. Aqui, ó. Aí, ó. Dá pra criar um frasco de vida. Já ajuda, né, meu time? É isso. Nossa, se desse pra criar um astronautinha, mas nem tem vendendo aqui. É isso. Pronto. Agora dá pra ver lá como é que vai ser. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. 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 Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Nossa, não sei Essa arma é boa pra ele mesmo, velho? Eu não sei Que isso? Que coisa bonita Que coisa bonita Errei a porra da Que coisa bonita Finalmente Esse foi de prima, de prima Mas esse eu achei bem mais tranquilo, hein? Muito O que a gente vai pegar aqui? Chave fraturada Acione o portal fraturado Essa foi de prima Mas esse boss aí eu achei tranquilão Chat Tem mais alguma coisa Pra pegar aqui? Acho que não, né? Não consigo usar essa parada A gente vai abrir qual bioma agora? O de gelo? Ou o da água? O de gelo, hein? Eita porra Vamos abrir o bioma de gelo Coisa linda Segura Capião Ó eu aqui Morto de novo Lá vamos nós Explorar agora Bioma de gelo Meus jovens Uou E lá vai o tiozão da foto de novo Porque Não pode ser Esperem mesmo As mesmas coordenadas do deserto Eu Eu reconheço o cume da montanha Mas Onde estão as ruínas? E Ilius Quando estamos? Estão as ruínas 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 Começando a descida da geleira Não sei quantas vezes já o fiz Está se tornando algo tranquilizador Apesar de conhecer as promessas à frente Estou tendo dificuldade a me indicar da tecnologia Existem certos Sacrifícios que quero De fato reviver Mas sinto como se algo No fundo estivesse me rejeitando Podia ter um alien congelado no chão Que nem o easter egg do GTA lá, né? Ia ser incrível Ia ser incrível O que é isso? Foi aqui que a coletiva reajustou as suas maquinas autônomas Incotindo em cada uma um novo propósito Matar os irmãos corrompidos Ainda me lembro dessa frase O boss daqui deve ter o bagulho de água Caralho, já tem um boss aqui, é isso mesmo? A porta já tá aqui do boss, é isso? Não, aqui é outra parada Que eu já vou abrir, inclusive E aqui já é o boss? Deve ter chave, né? Igual o outro Três chaves Bem, 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 bem Por onde vamos começar a exploração? Boa noite, empe... Empeirinho Como é que você tá, meu prime? Que eu vou ter que acertar esse pulo Sem impulso! Sabia que eu ia fazer merda Outra peça de tecnologia da coletiva Outra peça de tecnologia da coletiva Equipamento permanente Cadê o bagulho que a gente pegou? Aqui, equipamento permanente Concede imunidade contra elementos extremos Será que eu posso pisar no vermelho? Exatamente isso Boa! Beleza Valeu a pena demais ter ido ali primeiro, hein? E aí E aí E aí E aí Puta, essas daqui é daquelas chatas pra caralho, irmão Ai Essas sentinelas são muito chatas lá Fiz merda Aumenta a eficácia de reparo em 20%, aumenta a chance de encontrar itens malignos Algo aqui desperta na passada Esquecido do deserto O que quer que seja que causou o ciclo pode estar à minha procura Eu tive visões e dores de cabeça que se fragmentam em eventos futuros que já... Claro que sim Tenho que ignorá-las e encontrar formas de explorar ainda mais as profundezas do mundo Boa noite Paulinho Boa noite irmão Bom descanso pra você Obrigado por ter ficado na live aí até agora viu Tamo junto meu rei Tchau 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 O bagulho vai durar muito mais, porém... Porém o dano é bem menor Bora Não vale a pena trocar não Não vale a pena trocar não Tchau Cara, é o mapa do deserto congelado mesmo, então. Porque é a mesma pegada. As paradas tudo igual aqui. É o mapa do deserto congelado depois de muitos anos, não é isso? Porque o primeiro bioma o primeiro bioma tá diferente, mas porque passaram muitos anos, né? Do espaço-tempo. E aqui é aparentemente a mesma coisa, velho. O deserto congelou. Desabial. Ai, queria muito ter bolito agora pra... Mas não tem. Eu tava ainda acreditando que era um novo... Mas tá bom, o bioma é novo, né? O mapa é o mesmo. Bom, vamos montar aqui agora, ó. Provavelmente isso aqui mudou. Coletiva readaptando os autômatos, corrompidos cobrindo-se, ambos falharam na ascensão. Ah, os itens tem tudo embaixo d'água, mano. Corrompidos cooperando para alcançar? Mais simbólico do que literal. Que? Tem um baú embaixo de mim. Tô dando mole, não tô pegando os ebolitos, mano. Acho que eu não quero ir ali agora. Fala aí, Berna. O que houve aí? Fiz o bot se auto-refutar. Olha a Elôzinha aí. Como é que tá... Caralho, tem 820 pessoas aí ainda, cara. Agora que eu vi. Tamo junto, hein, chat. Obrigado pela presença de todos. Estamos avançando aqui no nosso querido Returnal. Quem tá curtindo o jogo aí, digita 1 pra eu saber, familiar. Quem tá curtindo o jogo, digita 1 aí que eu quero saber. Tão curtindo? 1, 1, 1, caralho. Aí sim, hein. Vocês são pica. Bom, não compensa ali no meio. Não, compensa sim. Eu não fui ainda, né? Deixa eu ir lá ver o que que tem. Não posso cair na água ainda, então. Pouco importa. Que bom, galera. Que bom que vocês estão curtindo a live. Eu fico muito feliz. Eu nunca me canso de falar que... Vocês fizeram essa minha volta pra Twitch. Isso é algo fácil, tranquilo. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu tava meio assustado ainda, mas... Claro, normal, né? Depois de 3 anos na outra plataforma. E desde o momento que eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Vocês me apoiaram. Vocês mostraram que tava realmente... Estavam, né? Realmente muito felizes de eu ter voltado pra cá. Então isso me motiva. Sempre tá trazendo lives pra vocês e... Muito obrigado a todo mundo que ajuda, faz os primes. A todos vocês que chegam e me mandam mensagem de carinho. E mensagem de carinho não é falar eu te amo, ai não. Isso também é legal de receber. Mensagem de carinho e uma mensagem de incentivo é... Pô, Crois. Às vezes eu tô triste aqui, mano. Eu entro na sua live e saio bem. Pô, Crois. Às vezes eu tô meio perdido no que fazer em certas coisas. Eu vejo um vídeo, eu vejo um bagulho. E me sinto bem. Então... O que conta pra mim é isso, tá? É o quão feliz vocês estão aí. O quão feliz eu estou aqui. E é bom demais fazer live pra vocês. Obrigado de coração. Tá bom? Eu não sou muito bom em agradecimento, eu não sou muito bom em ser meloso. Mas eu sou muito feliz de ter todos vocês aí no chat. Beleza, meus lindos? Tranquilos? Já, já eu vou pegar uma comidinha lá. Ah, depois eu vou pegar uma comidinha lá que eu tô com uma fome, hein? Sessão pica. Deixa eu tirar essa blusa aqui que eu tô com um pouco de calor, mano. Com a camisa do Sonic aqui, ó. E aí? E aí? Não, 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 não. Tchau, tchau. O que é isso agora? O que é isso agora? O que é isso agora? Aqui no chão? Caralho, escutilha aqui mano Ok 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 Será que vai ficar saindo essa porra infinita? Vai dar merda e vai ser área de confinamento Não 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 Eu odeio esse bicho mano Tem outro ainda Não 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 Astronauta, cara. Nem fudendo, mano. Ah, voltamos pra cá. Que bad, chate. Isso aqui não tá bom não, hein. Sabia. Eu tinha certeza que isso aqui não tava bom. Nossa, mas essa arma tá matando esses robôs muito rápido, cara. Que delícia. Pronto, morreu. Maluco, nível de proficiência 20. Caralho, tava matando ele muito rápido. Agora é o seguinte. E agora? Agora eu fico tentado, chate. Agora eu tô realmente tentador. Essa daqui eu gosto muito, mas aquela arminha que eu tô ali também é muito boa, mano. E agora, mano? Eu acho que eu vou continuar com ela, chate. Porque aquela lá tá com os bagulho, velho. E aí? Não, o dano bônus tá igual. E agora? E agora? Eu vou ficar com a outra, mano. Não vou trocar, não, velho. Não vou mexer no jogo que tá... Que tá indo bem, não. Deixa essa daí aí. Beleza, chat? A outra ali é nível 20 o caralho, mas... Mano. Eu acho que eu vou voltar lá atrás e vou fazer aquele astronauta, mano. Eu vou voltar lá e vou fazer aquele astronauta. O revive aqui é, velho, é muito importante. O problema é eu me lembrar onde é que tava. Ah, é. Aqui em cima já. Tá de boa. O quê? Ainda faltam seis! Não! Nossa, eu não vi, mano. Mas que caralho! Será que o bagulho tá aqui embaixo? Eu esqueço toda hora que tá ali, tá ligado? Ah, mano. Tem nem mais um bicho-cu aí pra eu matar? Nem umzinho? Só um bicho-cu. Só peça um bicho-cu. Só o que eu quero é um bicho-cu. Qualquer um. Ah, velho. Tenta ver se... Tenta ver se passa em dez vezes. Fazendo no carnê. Será que eles fazem no carnê? Nossa, mano. Cheio de cura. Cheio de bagulho. Vai dar merda sim ou claro? Vambora. Sim. Vai dar merda. Tchau! Tu vai morrer, tu vai morrer. Morreu no ar ainda, lixo. Aí, tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Nível 22 de arma. Nível 22 da mesma que eu estou, meu chat. Valeu a pena não ter pegado aquela. Qual que é o mod? Puta, é o mod sniper ainda, velho. O problema é que eu não consigo mais voltar pra lá, velho. Como é que eu volto pra lá agora, mano? Não, eu quero ir lá fazer meu astronauta. Deixa eu ir lá fazer meu astronauta, jogo. Por favor. Ah, mano. Fudeu. Não dá. Vale a pena isso aí, não. A segunda chave, né? Boa. Vou pegar a primeira aqui, ó. A primeira chave da Câmara será capaz de libertar os titãs. Tá, então eu volto lá. Mas eu vou querer voltar... Mais ou menos ali, ó. Tá, eu consigo voltar, então... Beleza. Vamos pra lá e eu vou lá fazer meu astronauta, tá? Mas eu vou fazer esse maldito astronauta. Tá, deixa eu ver pra onde que eu vou pra fazer meu astronauta. Ah, mas eu vou fazer esse astronauta. Mas eu vou. Agora eu não sei se essa... É aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Pera. Não é ali. É... Pra lá, ó. Não, não é aqui, mano. É no outro. Tô muito louco. Não, não é aqui. É lá no outro. Quase fiz merda. É ali, ó. Desce aqui. Entra aqui. Sobe no meio. Vamos reto. Falei que eu ia fazer esse astronauta e vou fazer esse astronauta. Agora sim. Agora podemos seguir em paz. Vamos ver se dá pra abrir mais algum baú. Bem que, sinceramente, a gente nem precisa. Tá de boa. Vambora. Agora é o seguinte. A gente tem que voltar pra onde? Vamos lá. Vambora. 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 Filha da puta burro Esqueci completamente disso, velho Que susto Ah, que dano besta que eu tomei, velho Caralho Faz isso comigo não, bicho Já dá pra botar essa chave lá? Vamos ver Não Beleza, ali foi explorado, agora vamos pra essa porta aqui Beleza, muito bom Adoro tomar dano idiota assim Não O que é isso? Olha que ótimo Vou ter que voltar lá Fudeu, não dá mais pra subir ali Perdi o bagulho Caralho, mano Não faz isso, eu sou muito burro Pior que ali já é área de confinamento Parabéns Fudeu Eu preciso da chave, não consigo subir Eu acho que o jogo não contava com a minha burrice, né? Fudeu Fudeu Eu que estava fazendo merda mesmo, peço desculpa Rapaz, ah, foda-se Sai! Sai! Fudeu 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 A Fudeu Fudeu Tchau. Tchau. O que é isso? Tchau. Vocês já pararam pra me respeitar hoje? Vocês já pararam pra me respeitar hoje na minha própria live? O que aconteceu, velho? O que foi isso? Meu Deus do céu, meu Deus, o que foi isso? Ai, caralho. Ai, meu chat. O que é isso, cara? Ai, caralho, chat. Ai, espero que nem esqueça. Não vamos pegar aqui no vídeo. Acho que não é doido. Muito bem. Nova arma, hein? Temeradora Vamos ver o que ela faz Vou pegar a minha de volta, né? Não é mais É Mais uma chave Deus me livre Tem registro aqui? Vamos ativar isso aqui, ó Chatezão doido Chatezão doido O que que tá acontecendo, velho? Chatezão doido E aí E aí E aí Tchau, tchau. Cara, essa arma tá muito boa, velho. Fudeu. Não deveria ter descido aqui, besteira, besteira. Cara, essa arma tá dando muito dano. Valeu a pena. Não foi tão ruim assim a avaria. Agora o problema é encontrar... Esse baú aí. Vai ter um baú por aqui, cara. Agora como sobe, eu não sei. Calma, a vista grossa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, tem outro. Mais um cubo. Não, eu acho que essas braçadeiras que eu peguei é só pro bagulho vermelho, velho. É só pro bagulho vermelho. Olha isso, cara, olha o dano que ela tá dando, velho. Meu Deus, quanto bicho. Dois, dois. Tchau. 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 Perdendo o zebolito, mano. Isso é ruim. Tchau. 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 Eu tenho que aprender a usar ele direito Vai puxar inimigo essa merda, quer ver? Não Bom, tem uma porta aqui, ó Vamos ver Não sei se vale a pena a gente entrar ali agora Eu quero conhecer o mapa, eu quero explorar ele mais Pra gente fazer pelo menos a primeira batalha contra o boss daqui Ih, lugarzinho pra cair Vidinha Ah, e lá vamos nós E lá vamos nós Sam Foi isso aí mesmo? Graças a Deus Caralho, nível 26 Olha o dano dessa porra, mano Mas eu não vou trocar, cara Pô, se fosse uma igual a minha, mano Terceira chave Ai, mano, e agora? Aquela é nível 26, cara Mas o problema é que aquela é 12, galera É só de perto Não compensa, mano Eu vou continuar com essa aqui, velho Ela vai dar mais dano Mas consequentemente ela vai ser mais Fraca Ó Você tem que usar ela muito próximo, tá ligado? Assim A arma que você tem que chegar bem pertinho É boa É O problema Cara, eu vou abrir a porta Será que todas essas portas depois Se eu morrer Quando eu morrer Vão ficar abertas? Outra tecnologia dos deuses Agora acho que a gente vai nadar Outra tecnologia Será que é pra nadar ou pra correr? Bom, tá na perna, né? Ou pulo duplo também, pode ser? Isso me permite ir mais fundo Ir mais fundo Vamos poder entrar na água, talvez, hein? Mais uma permanente Agora seu traje resistente A áreas subaquáticas Uhul Delícia Finalmente Caralho, a gente tá todo mundo Cheio de treco Pendurado Calma, antes de cair aí Deixa eu ver se eu posso Fazer alguma coisa aqui Dava pra fazer outro astronauta, hein? Mas tá bom E aí, preparados, chat? Preparados? Então lá vamos Nós A mais profunda das profundezas Fundo do mar Ih, rapaz Ó Ó Ó Ó Não sei se isso aqui é bom ou ruim. Você pula o mais lento e tal. Merda é aquela. O que é isso? São peixes? Vou matar o Aquaman? Eu reconheço tudo isto. Portanto, sempre o espera lá embaixo. Eles explodem, mano. Vamos na paz. Vamos na paz. Mas vai ficar essa merda infinita aí, cara? Chega de peixes! Ué, é infinita essa merda mesmo? Se for bicho infinito, dá pra ficar farmando adrenalina aqui, ó. Eu acho que é infinito, mano. Ah, dá pra ficar farmando infinito. Vai ficar vindo, eu vou ficar farmando aqui. Até eu achar que não precisa mais, ó lá, ó. Aê, família. Achei o farm, hein? Farmar proficiência, Lau. Tô farmando. Stonks total, chat. É o farm, é o farm. É o farm. É o farm. Eu tô juntando mais? É, agora tá enchendo bem devagar, hein. Bom, vamos lá. Tá enchendo bem devagar agora. Era ele mesmo que tava formando os peixes? Ou os peixes vão vindo infinito mesmo? É, acho que era ele mesmo, velho. Era ele que tava soltando os peixes. Ou não, sei lá. Cara, mas que ótimo lugar pra farmar, velho. Eu aposto com vocês que gringo vai pedir pra vir farmar aqui, velho. Aposto, aposto. Já, já sai vídeo como farmar em Returnal. Aí, ó. Dá pra farmar aí, bolito. Falta com também, beleza. Ó. E aí E aí E aí Caralho, o que que é isso? Morreu? Meu Deus! Ah, ela morreu por isso Outro final, outro início, outro ciclo, a minha casa Bom, calma Antes de ir pra lá, vamos ver aqui as coisas Aparentemente aqui tá tudo calmo Né? Chatzão, vambora Que lá é um baú? Que lá é um baú? Ai, que delícia Pô, mas a duração aqui Tá melhor, mano Merdez Ah, não Ó, tomei um leve sustinho ali sim, ó Meu chat O problema é Eu vou sair lá e vai tá lá ainda Ou já era minha arma? Não, ela tá aqui ainda E o bicho também Bom Construtor Construtor Bom, agora nós podemos vazar Mano, mas tem muito peixe aqui Eu tô vendo muito peixe aqui Mas muito Queimar muito Já morreu o bagulho Já morreu o bagulho? Mano, carabina automática é 25 Não troquei nem por uma 26 Tem bagulho protegendo ali Vamos lá e vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aê! Caio Miranda Obrigado por se tornar um Prime, meu amigo Tamo junto, obrigado pela sua presença Obrigado pelo seu Prime Tamo junto demais, meu velho Oi? Que merda foi essa que me deu dano? Foi os peixes? Meu Jesus amado Que merda foi essa que me deu dano? Que merda foi? Foi? Limpo? Caralho, achei que isso ia me pegar ainda Eu ia ficar bem chateado Se isso me acerta Bem Bem chateado Eu ia ficar bem chateado Eu ia ficar bem chateado Quer trocar uma super arma que mata os bichos em dois segundos por uma pistola? Merda Sim Se bem que essa pistola aí tá boa, mano Tá merda não Ô Edu, eu só vou falar o que eu acho do jogo quando eu terminar ele na resenha, tá, mano? Porque se eu for responder todo mundo que fez essa mesma pergunta O que tu tá fazendo aí, eu tô fudido, mano Ai, mano, eu tenho medo do fundo do mar, velho Beleza, meu rei? Se inscreve lá no Eu Joguei Que logo, logo eu vou fazer a resenha desse jogo sim Bom, já já a gente vai ali Vamos lá Tchau, tchau. . 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 Mano, deve ter uma parada Muito boa lá na frente Tem dois medkits Não, não tem porra nenhuma Só tem esses dois bagulhos aí E eu não vou Eu não vou arriscar a minha vida Por tão pouco Nem tudo que é luz é ouro Exatamente Olha lá Está vendo a ganância O que faz com os amigos O que faz com os amigos? Mano, que caralho que eu estou fazendo da minha vida Da velha A hora que eu caí aqui, fodeu, né, ou não? Não Que legal, hein? Cadê o botão? O Eris? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se der merda na próxima run. Caralho, falar nisso? Faz tempo que a gente iniciou essa run, hein, time? Porra, faz tempo pra caralho. Qual é o tamanho desse dano que eu vou tomar, mano? Não sei, velho. Ai, caralho. Puta, não sei, mano. Se eu pego essa merda, velho. Deixa aí, velho. Qualquer coisa eu pego depois. Isso. 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 Nossa senhora Nossa que lugar abençoado Jesusinho Que lugar abençoado Que lugar abençoado Papai Isso aqui vai dar merda Quer apostar? Eu tenho certeza Ah não, não deu merda Nossa que lugarzinho abençoado Senhor Tá A gente tem que prosseguir pra baixo A gente tem que prosseguir pra baixo Ó o bagulho comendo ele no dano Ó o bagulho comendo ele no dano Já era É isso Caralho velho Que doideira família Aê Marcelinho Obrigado irmão Obrigado pelo seu prime Tamo junto demais Galera do chat já tá te recebendo Família Seguinte Vou dar uma mijada ali Um minuto Um minuto Amor Amém. Vambora. Família, qual tipo de rugelike vocês... Cara, eu também não sou o cara do rugelike não, velho. Esse aqui, de fato, é o primeiro que eu pego pra jogar pra caralho. Inclusive, depois desse aqui, eu me animei a jogar o Hades em live, hein. Logo, logo. Não agora. Mas... Eu também não sou um cara, a galera do chat aí, acho que vai te indicar, né. Hades, Dead Cells. Dead Cells eu não curto muito o estilo. Mas o Hades eu vou encarar ele. Tá. Tchau. 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 Ok Um daninho, o outro sempre vai rolar, né, família? Não tem como Vamos ver se eu tenho coisa pra abrir esse baú Não Ok Cara, é ali mesmo, eu tenho que pular na escura? Ah, não Ai, que medo dessa escuridão É tão fundo que é impossível ver o sol Meu papai amado Eu estou um pouco assustado com o que vamos encontrar a partir deste momento Caralho, do nada assim? Do nada assim? Não foda-se Bom Vambora Estou com medo, estou com medo, estou com um pouco de medo Eu estou com medo Ah! O que foi isso, cara? Caralho, o bagulho me arregaçou, meu irmão. E ainda me corrompeu. Nossa, eu tava tranquilo até esse momento, mano. Não, não vou nem testar isso aí. Já desbloqueei mesmo. Deixa aí. Mano, que porra que foi essa, cara? Ele me arregaçou, mano. Não era pra acontecer isso não, família. Não, para de fazer isso com você mesmo, mano. Fudeu, agora eu não posso nem coletar item mais. Além da fenda no mundo, o adornecido das profundezas acende em sonhos perigosos. Ofereceu respostas à coletiva, mas em vez disso os corrompeu. Ofereceu divindade aos corrompidos, mas os mutilou. A mim, ainda não ofereceu nada. Por que permanece em silêncio? Depois de tudo, ainda sou indigna? Foda, Telo. Tem uma lojinha aqui, né? Eita, mais um item. Visões do futuro ou visões do passado. É exatamente a mesma coisa. Ok. Agora você pode ver esferas luminó... Não tem mais nada? Tem que usar o visor, mas... Acho que não tem mais nada aqui, né? Vou mexer com o tempo agora, é isso? Como é que eu uso o visor mesmo? Só atirar? É, mas tem tempo? Vamos ver se tem tempo. Uma nova claridade... Na cegueira. Enfim. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Calma, vista grossa Desculpa. Então, por que eu não sinto culpa? Eu tento, mas parece tão pouco. Que sombra é essa dentro de mim? Já senti isto? Eu não consigo descrever, apenas sinto. Se lhe der um nome, será que ele desaparece? Ok. Ah, eu esqueci disso, mas que... Tá bom. Tá bom, tá bom. Não se hit, não se hit. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tem que coletar agora... Como é que eu vou coletar alguma porra aqui, velho? Tem que coletar aqui, cara. Tô lascado. Eu tô lascado. O quê? Agora é o quê? É cair? Agora é cair? Afundada. A meia profundidade. Sinto uma pressão crescente dentro de mim. Fodeu. 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 Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cheio de avaria Tem nada aqui que eu possa pegar, mano? Tá tudo corrompido, velho Sérião Ah, tem um verdinho ali, ó Pelo menos um Eu esqueço, Deus Eu esqueço que eu estou com essa merda Dessa avaria Adiantou de nada, velho Tomei no cu Fudeu, mano Fudeu Tava confiante Agora já não estou mais Fudeu, cara, eu esqueço Fudeu, cara, eu esqueço Seria seguro dirigir depois disso? Eu... não fazia ideia. Então, e o tempo de preparação e recuperação? Eu estou lidando com muita coisa agora. Não, não, não. Não quero ninguém presente. Ninguém pode saber disso. São todos arrogantes e controladores. E ainda nem contei a alma viva sobre se descobrissem que estou aqui e que estamos falando. O boss é aqui, família. Tirar de recordação caso a gente morra? Oi? Ué? Vim pra cá? Não entendi. Como assim? Não entendi. Eu vou ter que passar por outro... Ué? Eu vim pro caminho errado. Não entendi. Agora sim, é pra cá Agora sim, é pra cá Tomar um dano desse já era Pior de tudo, tive que usar o meu Meu quitão Mas tudo bem, né? Fazer o que? Eu não sei como a gente avançou tanto Sem morrer, cara Não, não joguei Immortals ainda, mano Vai ser amanhã, tá? Amanhã tem Immortals Dano ou sorte? Dano, claro Sorte Sorte Não, 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 não Mas o que que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? Eu sou que nem o Capitão América, meus amigos Eu tenho todo o tempo do mundo pra vocês Todo o tempo do mundo Sem caô, sem pressa Errando a sobrecarga Eu sei lá Eu sei lá Tchau, tchau. A porta aqui? Vamos lá, chat. O que vocês estão achando até agora do game, hein? Estão curtindo? Na resenha eu falo o que eu estou achando. Mas vocês sabem, né? Que eu estou gostando pra caramba. Tenho as minhas ressalvas, mas... No geral... Pro meu primeiro jogo... Rugelike... Porta de entrada, né? Mais leve. Eu estou curtindo a best. Vai ficar pra próxima isso aí. Vamos lá. Isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. Óbvio, né? Manjado pra caralho essa aí. A chave da porta. Eu reconheço partes de mim entre aquelas sombras, lutando pela liberdade. Se consegue mostrar ao mundo uma face, depois outra, será que já o conheci? Qual era o nome que estava na sua cabeça? Terá sido o primeiro a dizer. Você consegue ver a sombra branca? Estou dormindo, velho. Vixi, é só pra volta, mano. Não tem ida pra lá, não. Não tem ida pra lá. Não tem ida pra lá. É agora, chato. Não tem ida pra lá. 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 É o polvo? É o polvo dela lá, do brinquedo? Não. Minha nossa senhora, minha mamãe. Calma, vamos respirar. Aonde? Minha mamãe. Posseidão. Minha mamãezinha, nossa senhora da bicicletoide, velho. Vamos lá. Uma culpa escuríssima. Guardião de Hades, emite a sobra branca. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Ai, fez merda. Não, não. Não, não, não. Será que quanto mais bolota dessas eu derrubar, melhor? Acho que eu tenho que derrubar as bolotas mesmo, velho. Não, tem que acertar aquele olhinho dele lá, velho. É isso mesmo, ó. Sai o olhinho lá. Destrói a bolota, ele lança o olhinho. Crê em Deus, Pai. Crê em Deus. Crê em Deus. Aí eu não esperava. Aí é foda. Crê em Deus. 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 DEUS! 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 Doideira, hein, chat? Bom Matamos o último de primeira Tá ótimo, né? Eu acho que esse é o último Eu não sei Aí eu fiz merda aqui, né? Tudo bem Tem que cair de novo? Cair de novo, chat? Bom, só pode ser cair aqui, né, véi? Espero que não seja a trapzinha Vou lá agora Assim como você Me lembro de tudo agora Eu sei por que mereço estar aqui A colisão É por isso que pertenço É sempre a colisão Quero dar uma volta GTA Roleplay É, eu sou o mecânico E eu sou o policial E eu sou o cozinheiro Eu sou o mecânico E eu sou o período E aí, search. Bom. Já sabem, né? O quê? Ah, não! Foi você quem me trouxe aqui. É isso que você queria que eu visse. Ah, não. Tá. Achei que a gente enfrenta ele. Ah, não. Mãe, consegue ver a sombra branca? Era a filha dela mesmo, porra? Falei! O que será que houve? Vamos ver. A filha tava vendo a sombra branca. Ah, ela matou a filha? Ah, ela matou. Ah, ela matou. A filha está passando. Ah, ela matou. Ah, ela matou. Ah, ela matou. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?